Você gosta de preço bom? Novidades? Ofertas? Liquidações? Então você está no lugar certo! Você está no Super Ofertas que está começando agora! Vem com a gente! Estamos aqui no empreendimento residencial Bellevue, que é resultado de um trabalho da R. Santo, construtora e incorporadora. Qualidade, segurança para você! Vem com a gente! Nós estamos entrando aqui, onde é o plantão de vendas. Olha que bacana! Aqui que você vai ser atendido! Gostou? Nós temos alguns comentários para fazer para você desse grande empreendimento de qualidade, que é o residencial Bellevue. Agnaldo, mostrando para a gente aqui essa imagem projetada, eu queria que vocês prestassem atenção no seguinte, ó, aqui no residencial não vai ser asfalto. Vai ser essa tecnologia mais moderna, chamada de bloquetes intertravados. Mais segurança e mais beleza para você. E também, repare aqui pessoal, nos postes de iluminação que vão ter aqui no residencial Bellevue. Toda a fiação, a parte elétrica desses postes de iluminação, enfim, não vai ser aérea, não vai ter fios passando aqui, né? Que fica mais feio e mais inseguro. Mas, como a fiação elétrica vai ser subterrânea, então vai ser mais bonito e mais seguro. Entendeu? Vem com a gente aqui agora, passando aqui pelo plantão de vendas. Agora nós vamos entrar no apartamento decorado, que a gente já mostrou em outros vídeos para você, hein? Bom, primeira coisa que eu quero comentar, ó, você entra aqui, ó, mostra lá, Agnaldo. Tem o Agnaldo até no espelho aparecendo ali, filmando também, ó. Olha esse apartamento como dá a impressão de ser grande. Parece que ele é uma casa, né? Ele é bem legal. Outra coisa, vira aqui, Agnaldo, que o pessoal pediu para comentar. janela da sala de dois metros. Normalmente o pessoal aí faz em torno de um metro e meio. Aqui vai ser de dois metros, né? Outro comentário que pediram para a gente falar que não pode esquecer. Gás encanado. Que comodidade para você. Mais comentários que o Regis, da R. Santo Incorporadora, pediu para comentar com vocês. Edu, fala para eles que é legal falar isso, ó. Diz para o pessoal que as áreas molhadas do apartamento, que são cozinha, lavanderia e banheiro, já vem com revestimento até o teto. Hã? Gostou? Agora o Agnaldo vai filmar o chão. Porque nós vamos fazer um comentário aqui que todo apartamento vai ser entregue com piso. Gente, é tudo comodidade para você. É empreendimento feito bem pensado, planejado com qualidade. Já que nós estamos comentando das áreas molhadas, uma delas é o banheiro. Olha lá o que nós estamos falando. O decorado mostra bem isso, tá? Área molhada com revestimento até o teto. E já que nós estamos aqui, vamos mostrar um pouquinho do restante aqui, né? Ó, esse aqui é um dos quartos. Vem para cá que agora tem o outro quarto que eu não vou nem eu entrar. Deixa só o Agnaldo entrar aí, ó. E mostrar para vocês. Olha que bacana, pessoal. Agora sim eu entro. Agora que vocês já viram o quarto, já degustaram. Agora eu entro na cena aqui para convidar você mais uma vez para fazer contato aqui, tá? E adquirir seja para você morar ou seja para você investir, porque o aluguel, né? Do apartamento que você comprar para investimento já vai servir para ir pagando também as parcelas, né? Que você adquirir. Um vai pagando o outro, compensando. E depois de um tempo, vira só lucro, né? Residencial Bellevue. Aqui, nesse vídeo agora, nós comentamos algumas características. Mas tem outros dois vídeos que nós já fizemos aí também, que estão rodando na TV Conecta. E também na página, né? De Facebook, Instagram, do empreendimento. Onde você pode ter acesso a mais detalhes. Mas o importante é dizer o seguinte. É coisa bem feita. É coisa de qualidade. O Regis, a equipe, enfim, da R. Santo, capricharão. Então, venha visitar o apartamento decorado, que é aqui onde nós estamos, no endereço que está aparecendo aí na sua tela, Rio Grande do Sul 640. E venha sentir você, o que é estar aqui. Residencial Bellevue. New Way Idiomas. Você sabe o que é New Way? Eu não vou contar agora, não. Daqui a pouco eu conto. Mas, enfim, pessoal, conheçam a New Way Idiomas. Olha que recepção ampla, bonita, iluminada, bacana. Dá um oi aí, Lívia. A Lívia está aqui. Ela que vai te receber quando você vier para cá. Atenção, futuros alunos da New Way. Olha que legal. Tem um espaço aqui para você, enquanto espera a sua aula. Jogar um pingue-pongue, um pibolinho, sofá. Gente, essa escola é muito legal. Agora sim, Samuel, tudo bem? Tudo bom. Esse é o Samuel. Ele é proprietário aqui da New Way Araras, porque tem em outros lugares também. E agora nós vamos falar o que é New Way. Pessoal, em inglês, New Way significa novo caminho, novo jeito, nova forma, né? Dependendo do contexto. E aí, o Samuel estava me dizendo o seguinte, a New Way, ela é realmente a New Way, um novo jeito, uma nova forma, um novo caminho de se fazer inglês. Sim. Vocês pegaram tudo o que estava dando de errado, vamos falar assim, nos outros métodos e foram corrigindo e criaram um método próprio da New Way de fazer inglês, não é isso? Isso, a ideia é trazer uma experiência internacional para os nossos alunos e fazer com que eles vivam essas experiências sem precisar sair da sala de aula. Trazendo aulas imersivas, com comidas típicas, com contatos com brasileiros que moram em outros países, trazendo também junto salas temáticas. Então, eu tenho salas com várias metrópoles, imagens de países como Inglaterra. Então, eu tenho a sala da Inglaterra com a imagem do Big Bang, eu tenho a sala da Disney, que é de Orlando também. Tudo para criar uma atmosfera. Tudo para criar uma atmosfera, com certeza. Outra coisa que o Samuel estava me falando aqui, que eu achei mó legal mesmo assim, sabe? Essa coisa da interatividade, tem aula que envolve música, tem aula que tem teatro, não é isso? Olha isso que bacana, gente. Como que são essas aulas? Tem aulas também que a gente consegue fazer no ambiente externo, onde o aluno consegue ter a criatividade aguçada ali, né? Então, seja com músicas, com teatro, com jogos também. E nisso, tudo com inglês, vai interagindo, vai falando inglês e brincando. A ideia é trazer todo esse contexto para o inglês, do jeito com que as crianças ou adultos sintam-se confortáveis em aprender, de um jeito voltado para a conversação imediata. Outra coisa que o Samuel estava me contando, eu vou contando tudo para vocês aqui. Sim. É que assim, tem aquela pessoa que nunca falou inglês, pode ser uma criança que está começando a aprender, ou um adulto que quer aprender do zero, mas tem aquela pessoa que já fala inglês, já fez, mas faz um tempo e tal, ele quer continuar do nível dele em diante. Pode também. Pode, temos todos os níveis, os níveis desde iniciante, intermediário, avançado. E tem a questão também, que ele estava me falando, das idades, de procurar mesclar bem as idades, não é isso? Sim, nós não misturamos idades e nem níveis, como você já comentou. Então, para cada faixa etária, nós temos um material desenvolvido, para acompanhar a parte pedagógica dos alunos também, no português, aliado ao inglês que a gente oferece. Gente, está vendo só? E tem mais coisas, nós demos uma pincelada aqui, mas para você que está assistindo o nosso programa, são dois vídeos diferentes que rodam aí. Então, já já você vai ver o outro vídeo da New Way com mais explicações, porque realmente é um novo jeito, um novo caminho de se fazer escola de inglês, né? Isso aí. Vem conhecer a nossa escola, galera. Endereço e telefone aparecendo para você aqui na tela. New Way Araras, venha conhecer. Pessoal, passageiros são considerados consumidores? Sim. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, sim, sim, passageiros são considerados consumidores. Portanto, você passageiro, se tiver algum transtorno na viagem, atraso, superlotação, falha no serviço, saiba, você pode pedir o seu dinheiro de volta. Qualquer dúvida, consulte o Código de Defesa do Consumidor ou também vá no Procon. Mas, passageiros, sim, são consumidores. Muito bem, pessoal, estamos aqui na Cayana Store. Você está vendo a Vitória, que está vestindo um scrub, que é uma vestimenta para profissionais da saúde. E a Cayana Store é especializada nisso. Gostou? Nem parece uma vestimenta profissional, não é? Aliás, essa é a ideia da Cayana Store. É ou não é, Marília? Com certeza. Vestir os profissionais da área da saúde com muita elegância, muito conforto, né? E com peças bem lindas. Tem os jalecos também, né? Vamos mostrar o jaleco. Olha só ali, ó. A Vitória agora, além do scrub, está usando o jaleco também. Olha o detalhe aqui, pessoal. Ó, desse ícone da logomarca aqui da Cayana, vem todas as peças, né? Todas as peças. Nós temos vários modelos de jaleco, de scrubs, para deixar todo mundo muito bem vestido. Muito legal, gente. Então, você, profissional da área da saúde, você que é médico, dentista, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, veterinário, você venha aqui na Cayana Store, que aqui nós temos, aqui ó, esses scrubs. Esse é um tradicional, né, Marília? É um tradicional, masculino, né? É um tradicional, masculino. Nós temos outras cores, temos azul céu, branco, preto, o marinho, que vende bastante. E tem, olha aqui ó, o Aguinaldo dando uma passada, mostrando pra gente aqui. Que cores são essas? Vai comentar essa aqui. Esse é um lavanda. Lavanda, olha esse aqui ó. Esse aqui é um cereja doce, vende muito esse. Esse tem um tecido tecnológico, ele esquenta no inverno e ele fica geladinho no verão. Pensa que conforto pro profissional. Olha só. Esse é novidade, é um rosinha bebê, tem várias cores lindas. Esse verde aqui lindo, né gente? Esse verde com a iso. Tão bacana essa cor verde, área da saúde, assim, né? Olha que azul bonito aqui também. Esse vende bastante pros alunos da Mandique, que eles usam esse tom de azul. Olha. A gente faz também bordado personalizado, né? Com o nome, o logo da faculdade. Ah, tem essa também. Já sai pronto daqui. Olha aí ó. Os turbantes ali ó. Né? Pra dar um conforto, um charme, uma elegância também no jeito de se vestir. E também é o seguinte, pessoal. A Marília tava me dizendo que o profissional da área da saúde, que vem aqui comprar o seu jaleco, o seu scrub. Pode aproveitar também as mulheres. Porque olha, mostra lá, Aguinaldo. Tem aqui também as vestimentas mais sociais, assim, digamos, né Marília? Nós temos as multimarcas que nós trabalhamos aqui na loja. São marcas exclusivas que a gente trabalha, que é a Limonada Pink, a Delight, entre outras marcas. E aí a pessoa pode vir e escolher um look pra um evento, pra um casamento, até mesmo pra trabalhar no consultório, né? Se quiser usar uma roupa mais elegante. Vem mostrar aqui ó. A gente tem várias opções. Dá a volta aqui, Aguinaldo. Ela montou pra nós aqui quatro peças aqui. Então ó, esse aqui já é um look que dá pra usar até no dia a dia, assim, bacana, né? No dia a dia, no consultório, né? Camisa, calça jeans. A gente trabalha com alcance, uma marca muito, muito boa, muito, muito bacana. Aí tem um vestido pra uma festa, né? A gente tem também alguns looks brancos que as pessoas até vêm comprar pra casamento. Então a gente tem várias opções lindas aqui na loja. Tá vendo só, pessoal? Então a Cayana Store, além dos jalecos e dos scrubs, vestimenta profissional pro pessoal da área da saúde aí, com elegância, uns estilos diferentes, cores diferentes, tem também essa outra parte também de roupa social. E agora, olha só quem tá de volta aqui, a Vitória. Rapaz, que vestido lindo, hein? Lindo, né? São peças diferenciadas. Eu sabia que ela ia vestir alguma coisa diferente lá, mas eu não sabia o quê. Gostei. Gostei mesmo, olha. Como é que chama isso aqui, ó? Isso aqui, isso aqui tem... É a manga bufante, princesinha, né? Manga bofante, isso, é isso. Tem cara daquelas coisas de princesa, aqueles filmes antigos dos anos 70, 80, as mulheres usavam vestidos assim, é muito bonito mesmo. A gente procura trazer mesmo looks diferentes com manguinha, algo mais sofisticado, sabe? Então são peças diferenciadas mesmo, que a gente escolhe a dedo aqui pra loja. Muito legal, muito, escolhe a dedo mesmo, viu? Só a Vitória aqui, muito bonito esse vestido mesmo, show de bola. Tá vendo só? Então, não perca tempo. Onde fica a Cayana Store? Fala pro pessoal. A Cayana fica em Araras, na rua Júlio Mesquita, número 386, no centro de Araras. Então vem pra cá, conhecendo essa loja, tomar um cafezinho com a gente. E tem site também, né? Tem também, cayanastore.com.br. Você pode comprar online e receber no conforto da sua casa. Um detalhe que a gente não falou nesse vídeo, mas falou no outro, mas vamos falar rapidinho agora. A Cayana Store, ela é o resultado também de uma história familiar, né? Sim. A Emes Confecções, não é isso? É isso mesmo. Há cinco anos de história, que eu tô falando o nome, porque essa todo mundo conhece, né? Sim, todo mundo conhece. Da minha mãe, né? Guerreira, trabalhadora. E a gente quis dar continuidade e foi aí que surgiu a Cayana Store. É isso aí. Então, venha conhecer. Vamos terminar o vídeo mostrando aqui, ó, a marca Cayana Store e convidando você aqui pra vir conhecer. Cayana Store. Aguardando você com jalecos, scrubs e roupas sociais pro seu dia a dia e também para eventos sociais. Venha conhecer. Olha aí, pessoal. Gostaram, hã? Sabe o que é isso? É o novo layout do Showroom aqui da Zene. Logo na entrada da loja aqui. Olha o Agnaldo mostrando, ó, que bacana. Tudo muito bem organizado, melhor visualmente disposto pra você entrar aqui e apreciar, por exemplo, quer ver, ó? Olha esse piso aqui, pessoal. Aliás, com preço ótimo também, hein? R$ 25,90 o metro quadrado, hã? Tá na promoção. Tem preço bom aqui na Zene. Vamos dar uma olhadinha? Olha só como ficou o novo Showroom aqui, ó. Tudo organizado, fácil de você olhar, pesquisar, bater o olho. Já saber o que que te agrada. Olha, um mais lindo que o outro, pessoal. Olha desse lado aqui agora. Começa a filmar daqui, ó. Ó, ó, ó. Novo layout do Showroom aqui da Zene Construção. Logo na entrada aqui, hã? Tudo iluminado, organizado, pra facilitar pra você, cliente. Ah, graças, capricham, hein? Então, eu tô apaixonada no nosso novo Showroom. Isso é recente, né? É recente, é recente. Nós trocamos todas as gôndolas, porque o cliente que vem aqui na Zene tem que ver direitinho todos os pisos de revestimento. E agora, ficou muito melhor pra poder tá curtindo aí a casa. Já pensa, ó, pode usar o polido, pode usar o acetinado e já fica perto um do outro. Muito legal, tem espaço, né, pra pessoa andar aqui pelos corredores do Showroom. Ah, nós ficamos muito felizes em poder tá aí fazendo um espaço novo aqui na Zene. E eu convido todo mundo pra vir conhecer esse novo layout aqui dos pisos de revestimento da Zene. Só lembrando, a Zene é desde... Há 58 anos. 58 anos, pessoal. Há 58 anos no mercado. Por que que eu fiz essa pergunta? Onde eu quero chegar com isso? Esse tempo de mercado, lógico, que vai resultar numa experiência, numa vivência, num conhecimento que esse pessoal tem incrível do assunto. Portanto, quando você vier pra cá, além assim de tá muito organizado, limpo, bonito, tem também os consultores com toda essa vivência, esse conhecimento que vão te ajudar a escolher, né? Foi muito bom você falar isso, porque aqui na Zene nós temos design de interiores que podem ajudar você, que tá reformando ou construindo, poder adequar o piso e o revestimento melhor pra sua casa. E esse é o tipo de coisa que tem que escolher com calma mesmo, né, Gra? Porque provavelmente vai ficar ali, talvez não seja a vida toda, mas no mínimo uns bons anos vai ficar ali, né? Se for pela qualidade, vai ficar pro resto da vida. Porque a Zene preza pela qualidade dos seus produtos. Então, assim, mas às vezes a pessoa enjoa e vai querer trocar. Mas aqui nós temos profissionais que podem te ajudar a colocar a peça certa no ambiente ali que vai ficar muito agradável. Isso, pessoal. Então venham com calma, sem pressa. Venham curtir, degustar esse novo layout aqui. Aproveita e degusta o café também da Zene, né? Que é maravilhoso. Bom, dado o recado, nós não. Ela vai encerrar. Como sempre, aqui na Zene, ligou ou clicou, tá na obra. Empresário, aqui no programa Super Ofertas, o seu anúncio aparece seis dias por semana, de terça a domingo. Duas vezes por dia, a partir da uma da tarde e no horário nobre, a partir das oito da noite. E nós gravamos dois vídeos diferentes para ir alternando e mostrando o que é que você tem de bom aí. É muita exposição. É muita oportunidade de você ganhar novos clientes. Além do que, nós disponibilizamos estes vídeos para você, empresário, colocar nas suas redes sociais também. Hum? Então, tá esperando o que para ser anunciante da gente? Entre em contato com a nossa equipe comercial. Descubra que os valores são muito acessíveis para você anunciar conosco. Porque são mesmo, você vai constatar isso. E o retorno vai ser, eu tenho certeza, até a mais do que o que você espera. A televisão é algo mágico. Encanta as pessoas. O vídeo mostra melhor os seus produtos. E como eles vão também para as redes sociais, é até difícil de mencionar. Tem muita gente que assiste isso. Deixa todo mundo te assistir, cara. Vamos mostrar o seu produto aí para você vender mais. Procure nossa equipe e venha anunciar conosco nos Super Ofertas. Pessoal, se liga no tempo aí, gente. Dezembro está chegando. O que isso significa? Um monte de coisa. Entre elas, é o seguinte. Você não vai receber visita? Natal, fim de ano, ceias, por aí chegando, né? Tem gente, né, Amanda? Essa aqui é a Amanda da Nosso Lar Variedade. Oi, tudo bom? Amanda, tem gente que gosta, assim como eu, de receber visitas em casa. Isso mesmo. Amigos, familiares, né? Para a ceia de Natal, para a ceia de Réveillon. Ou para uma confraternização mesmo, de final de ano, né? Entre amigos, empresas, colegas, vizinhos de condomínio que se reúnem, como eu tenho os meus vizinhos lá. São amigos, inclusive, né? Que a gente deixa o cachorro um na casa do outro, né? O Leandro e a Bia. Então, a gente quer receber bem as pessoas. E é disso que nós vamos falar, né? Isso mesmo. Muito bom. Aí, pessoal, aproveite, então, essa época do final do ano, para você dar uma renovada aí nos seus talheres, panelas, para receber bem a galera aí na sua casa. Vamos falar disso? Bora. Começa mostrando aqui, Aguinaldo. Talheres. Primeira coisa, Amanda, qual a marca desses talheres? Tramontina. Repete. Tramontina. Tramontina, gente. Estamos falando de coisa de qualidade, ó. Vamos pegar uma peça aqui, ó. Vou até pegar com cuidado, porque Tramontina corta mesmo. Olha o preço aqui, ó. Ó. R$11,99? Isso mesmo. R$11,99. De repente, você quer comprar só unitário, né? Repor uma peça ou outra aí. R$11,99 cada peça dessa aqui. E o que nós temos aqui, Amanda? Vai falando para a gente. Tem colher de sopa, de chá. O que tem aí? Isso. Tem colher de sopa, tem colher de sobremesa, tem colher de chá, tem garvo normal, tem garvo de sobremesa, faca. Tem colherinha aqui também. Olha que bacana. Agora, de repente, você fala assim, não, mas eu quero logo de cara já comprar o conjunto de uma vez. Então, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Tramontina também, galera. Ó. Essa aqui é de 20 peças. Você já leva de uma vez só. Qual que é o preço dela, Amanda? R$55,99. R$55,99. Você fala, mas eu quero mais. Tem mais. Olha aqui, ó. Tem esse conjunto. Tramontina também, galera. R$24,00. Por quanto, Amanda? R$77,99. R$77,99. Agora, Aguinaldo, mostra aqui, ó. Tem cores diferentes. Preto, vermelho, tem esse lilás aqui, um cinza pra você dar uma renovada aí, né? No seu estoque de talheres, aproveita o fim do ano, a época, bem pra fazer isso mesmo. Agora, tem as panelas aqui. Mostra pra nós, Aguinaldo. A partir de quanto as panelas, Amanda? R$24,99. Vocês escutaram, gente? A partir de R$24,99. Que marca? Tramontina. Tramontina, gente. Fim de ano, renova aí pra receber bem a galera. Ah, mas não quero só panela, eu quero frigideira. Olha as frigideiras aqui, que marca, Amanda? Tramontina. Tramontina. E o preço delas a partir de? R$32,99. R$32,99, pessoal. Então é aquela coisa, fim de ano, você vai receber bem o pessoal aí na sua casa, né? Recebe bem mesmo. Mas não é só pra receber bem. Tem gente que às vezes não recebe as pessoas em casa, né? Porque às vezes prefere ir na casa de alguém, não é o anfitrião. A pessoa, ela é a visita, no caso, mas ela quer renovar o estoque dela mesmo assim. Sim, dá pra aproveitar. Não é? Tem gente que aproveita aí o 13º, aquela graninha extra do final do ano, pra dar uma renovada. E é aqui no nosso lar que você vai fazer isso. Combinado? Então pega uma panela lá, eu vou pegar uma frigideira aqui. Vamos convidar a turma pra vir pra cá, ó. Isso, vamos bater panela? Vamos. Vamos bater panela. Vem pra nosso lar, variedades, galera. Pessoal, hoje estamos aqui na Oral Unic e eu vou apresentar pra vocês e bater um papo com a Maria Aparecida, que é uma das clientes aqui da Oral Unic, do doutor Felipe. E nós vamos conversar um pouquinho. Ela vai contar um pouquinho a história dela, que olha, pode ser que tenha a ver muito com a sua história que tá assistindo a gente aí. Maria Aparecida, você teve problemas em vários dentes seus já há quase 40 anos, pelo que você tava me falando, né? Isso, é. Quase 40 anos. E nesse meio tempo, enquanto você não resolvia, conta um pouco. Era difícil pra comer? Ficava um pouco constrangida de ir nos lugares? Como é que você se sentiu? Ah, era muito difícil, porque a gente ia, tipo, num restaurante, saía e ia escovar o dente no banheiro com bastante gente. A gente era constrangedor, tirar a dentadura. A de baixo era difícil, porque a gente não conseguia mastigar direito com ela. Era muito constrangedor. Aí, quando apareceu a Unique em análise, que eu vi no Face, eu falei pra minha amiga, eu vou pra lá, porque eu tinha muito medo de fazer. Então, conta. Porque o pessoal tá assistindo. Você tinha medo de quê? Eu tinha medo de, quando ia fazer o imprante, o furo, tinha medo do furo. Aí eu cheguei aqui... Tinha medo de doer, de dor? É, medo de dor. Aí eu cheguei aqui e falei com o doutor Felipe. Falei, olha, doutor, eu queria tanto fazer imprante, mas não tenho coragem, porque eu tenho medo de dor. Ele falou, olha, se doer, você não paga. Lembra o teu... Ah, que legal, ele falou isso? Falou, falou, se doer, você não paga, porque aqui não tem dor. Aqui, você não vai sentir nada. E agora fala a verdade, olhando pra câmera lá pra todo mundo. E realmente, não doeu. Eu fiz o imprante dentro de três meses, hoje eu tô muito feliz, faz quatro anos que eu fiz. Olha! Mas eu aconselho todo mundo que tá com dentadura, sofrendo, venha pra cá. E o preço é acessível, cabe no bolso de todo mundo. Hoje o preço... E outra coisa, aquela coisa do constrangimento, aquela coisa toda que você sentia antes, acabou isso aí, né? Acabou, acabou. Mas que delícia hoje, viu? Hoje você vai nos lugares, você come, você pode sorrir, você não tem perigo, você não tem perigo de... Você tá falando assim, que nem eu que falo muito. Uma vez eu lembro que eu tava com a minha irmã falando muito também, que eu tava em casa. O dente voou. Olha só. Olha que coisa. Já pensou, você tá num monte de jeito. É constrangedor mesmo, né? Acontece. Acabou isso, né, Maria? Acabou. Acabou. Que legal. É a mesma coisa, olha, é melhor do que fosse meu dente, falar a verdade. Por quê? Olha só. Quando a gente tinha o dente da gente, tinha aquele probleminha de ir no dentista, de ter dor. Agora não, cada seis meses vem aqui, ele faz a limpeza, acabou. Outra coisa que ela tava me falando, você tava me dizendo, Maria, que você gostou tanto que você já indicou umas 15 pessoas aqui pra ele, né? E as pessoas que vieram aqui, amaram, todos amaram. Que legal. Eu tenho um monte de amigo e amiga que falam, ai, Maria, eu queria tanto fazer o dente igual você. Vai lá orar o Nick com o doutor Felipe. Fala com o doutor Felipe. Ele é agradável e ele não tem dor. E agora tem o Yuri também. Precisa ver que belezinha. Não tem dor. Meu namorado fez com ele. Maravilhoso. Eu ia tocar nesse assunto mesmo, né? Do doutor Felipe. Você tava me dizendo em off aqui, antes da gente gravar. Vamos falar agora pra todo mundo ouvir. Ele transmite muita segurança, né? Transmite, transmite. Transmite e é o que ele transmite, é o que faz. Porque não tem dor. Que legal. É maravilhoso. Eles aqui, porque aí todos são maravilhosos, viu? Que a gente faz limpeza, você vê com a dentista, com a esposa. É tudo, são todos, são atenciosos. É verdade. A equipe toda aqui é isso mesmo que ela falou. É uma maravilha a equipe. Muito bom. A minha menina já vai vir amanhã. Vai fazer um. Olha, gente. A Maria Aparecida, ela é paciente aqui mesmo, de verdade. O doutor Felipe convidou ela pra vir aqui. Você não quer contar a sua história? Conta um pouquinho, que é tão bacana, né? E você fala tão bem, com tanta verdade, né? Agora, pra gente encerrar esse vídeo aqui. Aguinaldo, vamos dar um close aqui no sorriso dela, pra mostrar pras pessoas como é que ficaram aqui, né? Os dentes novos, que ela tá tão contente. Maravilhoso. Vamos lá? Então, Maria Aparecida, olha aqui pra câmera e convida as pessoas pra virem aqui fazer o que você fez. Venham todos para orar o NIC. Venham ser felizes e sorrir como eu. O Parque Municipal Fábio da Silva Prado, em Araras, também é conhecido como Lago e oferece aos visitantes uma área arborizada com jardim sensorial, espaço para atividade física, ciclovia, fonte interativa, lago de carpas, playground, área para apresentações culturais e pedalinhos. Possui praça de alimentação com restaurante e choperia, com vista para o lago. É uma ótima opção de lazer e entretenimento para todas as idades. Nosso Parque Municipal é um dos belos cartões de visitas de Araras. Estamos aqui na Fiat Gaivota, na Ilustre Parque Municipal. A presença do tricampeão de Fórmula 1, Max Verstappen, que se consagrou três vezes campeão. Verstappen, é um prazer conhecer o cara. Prazer é todo meu. Claro, uma brincadeira. Esse aqui é o sósia do Verstappen, que sim, foi tricampeão lá da Fórmula 1, mas esse aqui é o Felipe da Fiat Gaivota, que também é campeão, viu? Com certeza. Isso aqui vai mostrar coisa muito boa pra nós aqui, né, Felipe? Vamos lá. Começando aqui pelo Fiat Pulse. Olha o Fiat Pulse, o carro bonito. Esse aqui é o carro classificado como SUV da Fiat, tá bom? Um SUV médio. Um carro que tá a partir de R$ 95,990. Repete. A partir de R$ 95,990. Um baita de um carro. Vamos mostrar um pouquinho dentro dele? Vamos lá. Assim você vai comentando. O que esse carro tem de bacana, Felipe? O carro já vem com um Apple CarPlay, Android Auto, ou seja, conecta celular sem precisar de fio. Então não precisa conectar o cabo no aparelho celular, tá? Ele espelha o Waze. Moderno, atualizado, tecnológico. Isso, muito tecnológico. Um carro, esse aqui que a gente tá mostrando, é um manual, tá bom? Direção elétrica. Já tem trava elétrica também. Carro com ar-condicionado digital pela tela. Isso é muito interessante falar, que são poucos os carros hoje que tem. É uma nova tecnologia da Fiat. É um carro muito, muito completo. Fiat Pulse. Guarda esse nome, galera. Isso mesmo. Você tá vendo o carro aí e tal. Pra que carro é esse? Fiat Pulse. A cidade está empesteada. R$ 95,990. A partir de R$ 95,990. E como ele disse, realmente, a cidade tá... O Brasil tá empesteado esse carro. O Brasil tá empesteado. É uma coisa até impressionante, assim. Nossa, que carro bonito da Fiat. Aí você vai bater o olho, é o Pulse. É o Pulse. É verdade, acontece muito. Verdade mesmo. É verdade. Mas não estamos aqui só pra falar do Pulse. Nós vamos mostrar um pouquinho também do... Fiat Argo. Fiat Argo. Olha ele ali, ó. O queridinho do Brasil. O queridinho do Brasil. É isso mesmo. Fiat Argo. Esse é um carro muito completo também. Já tem multimídia também de 7.1 polegadas. Esse é o Argo Drive, tá, pessoal? A partir de... Gravem isso que eu vou falar pra vocês agora. R$ 79,990. Repete, pra gravar mesmo. A partir de R$ 79,990. E também tem uma coisa que a Bruna no outro vídeo tava falando pra nós, que assim, tem aquela coisa da supervalorização do usado. Então traz seu usado pra cá, o pessoal da Fiat vai dar aquela valorizada, né? Gente, a gente tá avaliando os carros com muito carinho pra você sair de carro zero. Exato. Agora vamos mostrar um pouquinho o Argo por dentro também, né? Vai lá, Agnaldo. Felipe abrindo a porta, Agnaldo mostrando aqui dentro e o Felipe comentando e eu sentindo gente, o cheiro do zero, poucas vezes na vida, a gente tem a oportunidade de sentir esse perfume de carro novo. Juro, até o Agnaldo, falei pra ele, né? Entra lá no Fastback, Agnaldo, não perde a oportunidade, vem sentir isso aqui. Gente, vem sentir esse perfume de carro novo aqui. Esse é o carro Kia, as pessoas falam, é um carro popular? Carro popular, porém com muita tecnologia também, tá, pessoal? Ele já tem Bluetooth também, esse ele espelha com o cabo, tá? Mas também espelha celular, tá? É um carro que tem direção elétrica, ar-condicionado, completo, vidro elétrico nas portas dianteiras e regulagem de altura de volante, que isso é muito importante na ergonomia de quem vai dirigir. Ah, sim, pra quem é muito alto, muito baixo, adapta, né? Exatamente. O queridinho do Brasil, Fiat Argo. O carro mais vendido do Brasil, pessoal. Fala o preço outra vez, a partir de? A partir de R$ 79,990. Muito bem, só aqui na Fiat Gaivota, hein? Ah, boa de negócio. É, vem pra cá. Vamos anunciar? Vamos mostrar os seus produtos aqui no programa Super Ofertas, na Rede Conecta? Ah, vamos sim, claro. Pessoal, todo mundo sabe que quem não é visto, não é lembrado. E nós estamos aqui pra cumprir com esta função, de fazer as pessoas se lembrarem de você. A televisão tem esse recurso de áudio e imagem em movimento. Nada melhor, então, do que mostrar os seus produtos, não é? Entre em contato com a nossa equipe comercial, através das informações que estão aparecendo aí na sua tela. A gente, uma visita, uma conversa, venha conhecer, inclusive, os nossos estúdios da Rede Conecta em Araras e seja um anunciante aqui do Super Ofertas. Nós vamos ajudar você a vender mais. Vem com a gente! Hospital Pro Saúde em Araras Hospital Pro Saúde em Araras, há 30 anos atendendo você. Estou aqui com o André, que é administrador do hospital. Olha só, pessoal, nós estamos aqui numa sala de atendimento pediátrico pra você trazer o seu filho, sua filha, com todo carinho. E agora nós vamos falar dos exames e das cirurgias. Como é que funciona, André? Atualmente, nós temos o pronto-atendimento 24 horas, onde a pessoa que tiver o nosso cartão, ela pode usufruir do nosso pronto-socorro 24 horas. 24 horas, é aquele cartão de benefícios, né? Perfeitamente, exatamente. E dentro disso, ele tem a opção de poder usar o nosso serviço, que é 24 horas, com um pequeno valor que ele pode pagar, é um pacote que nós temos já pronto pra ele, com a vantagem de poder parcelar em até 12 vezes sem juros. E as cirurgias? Cirurgias também. Nós temos aí a parte médica, a parte hospitalar, que também temos, tratando junto com o paciente, fazemos um pacote, que é o nome que nós denominamos. Dentro disso, também, com essa vantagem de poder parcelar em até 12 vezes sem juros. Exames também estão junto nesse pacote aí, né? Tem direito. Temos exames também. Qualquer tipo de exame que for preciso, nós estamos também dentro desse valor. Então, não pense mais. Adquira o cartão de benefícios aqui do Hospital Pró-Saúde de Aradas. Acabou, pessoal! Você estava gostando, né? Mas acabou mais um Super Ofertas. Porém, fique tranquilo, porque estamos aqui de terça a domingo, a partir da 1 da tarde e das 8 da noite. É quase todo dia o nosso programa. Então, a gente está sempre se vendo aqui. E, portanto, até daqui a pouco. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto